Olá pessoal, estamos juntos de novo para mais uma boa dica de fotografia. Hoje eu vou apresentar para vocês um ensaio no estilo anos 80, meio Madonna, e vamos finalizar o ensaio com algumas fotos no estilo PNAB. Vocês vão ver que no estúdio, você tendo controle da luz, você pode criar imagens incríveis. E o equipamento hoje que estaremos usando são os equipamentos da Canon. São as lentes 85mm fixa 1.8, a câmera 5D Mark II. Vocês vão ver que eles são equipamentos excelentes para você fazer uma ótima imagem. Mas é claro, você pode usar o equipamento que você tem em mãos, porque as nossas dicas são para qualquer tipo de equipamento. Tá legal? Mas vamos lá, vamos ver o que vocês vão aprender hoje com a gente. Bom, nossa produção começa com o cabelo e a maquiagem. Nós temos que orientar a nossa produtora para que faça a melhor caracterização, para que a gente consiga um ótimo resultado. E o cabelo e a maquiagem são muito importantes nesta hora. Feito o cabelo e a maquiagem, nós ajustamos a iluminação para fazer uma luz de recorte bem interessante. Usamos dois Raze na parte traseira do modelo e na frente um Softbox bem grande para poder iluminar ela de fora a fora. Vocês veem que a distância do Softbox é bem próxima a ela. Por quê? Eu não quero que essa luz invada o fundo. A minha fotometria foi feita na modelo. Então eu tive uma foto bonita, bem iluminada na frente e um fundo em tom cinza como vocês vão ver nas fotos a seguir. Devemos estar sempre em contato com a modelo, falando com ela, dirigindo para que ela faça a melhor pose e ofereça para a gente a melhor foto. Nunca devemos deixar a modelo sozinha, sempre olhando com ela, conversando com ela e gesticulando para que ela entenda o que nós estamos querendo. O resultado é esse. Estas fotos estão sem manipulação e sem recorte ainda. Você fazendo a boa direção e a boa iluminação, você tem uma foto perfeita e você quase que não precisa de nenhum software para edição. No nosso próximo look, continuamos ainda no estilo Madonna. Colocamos um puff para que a modelo possa fazer uma performance diferente e sempre instigando, falando com ela o que ela deve fazer para poder sempre oferecer a melhor foto. Nós não devemos deixar a modelo parada. Ela tem que estar sempre em movimento para que a gente possa captar uma boa pose e algo bem natural. Nada de pose muito congelada, parada, porque senão as fotos ficam mentirosas. O fotógrafo tem que ser uma pessoa muito falante para que a modelo sempre esteja atenta a tudo o que você quer. E se você fizer isso, você transmite confiança a modelo. E transmitindo confiança, você consegue ótimos resultados, como nas fotos que vocês vão ver agora. O resultado foi muito bacana. Vocês estão vendo que o fundo está meio colorido. Eu coloquei uma gelatina em um dos flashes para dar esse efeito. Como estávamos usando uma meia e um corpete em tom avermelhado, em tom terra, eu quis colocar esse tom também no fundo para destacar ele. Nessa produção, colocamos um fundo de tecido de caveirinha e um tecido preto no chão, todo amarrotado. Em cada uma das cabeças de trás do flash, eu coloquei uma gelatina vermelha e uma gelatina azul. E na frente, o nosso Raze estava com a luz branca. Vocês vão ver que esse sanduíche de luz dá um efeito muito legal e bem diferente na sua fotografia. O que vocês veem no vídeo de forma simples se transforma na hora do clique. Sempre explique para a modelo o que você está fotografando e qual a sua intenção. Porque aí você transmite confiança e ela fica à vontade para fazer as poses para você. E ela vai se sentir muito bem e faz qualquer tipo de pose, sem ter restrição nenhuma. Para essas fotos, eu usei ISO 200, uma abertura 2.8 para ter uma pouca profundidade de campo e a minha velocidade foi sempre 200 para que eu pudesse congelar o movimento. Por isso que eu estava sempre instigando a modelo a se movimentar e eu não queria imagens borradas. E o resultado é esse. Vejam que luz incrível. Vocês conseguem tingir a imagem e fazer um efeito muito bacana. E fácil, fácil, você pode editar essas fotos e colocar outros efeitos para finalizar e mandar para o portfólio da modelo. Nessas fotos, usei o Razer como fundo. Olha a diferença também. Tudo é criação na luz. Você sabendo variar bem a posição das suas luzes, no estúdio você consegue fotos incríveis e bem diferentes. Você não consegue repetir poses, você consegue fazer várias poses diferentes aproveitando bem a luz. Aqui começamos o nosso style no estilo pin-up. A produção foi com um vestido em poá, uma lingerie com babadinhos, a picape que é o toca disco e vários discos no chão. Para que? Para que a nossa modelo pudesse interagir com todos esses elementos e pudesse nos oferecer uma imagem bem interessante. Nessa hora, a direção é muito importante. Você tem que falar muito mais com a modelo para que ela possa interagir com esses elementos. Pedir para ela essas carinhas de menina, carinha de assustada, biquinho, sorriso, para que o ensaio fique bem assim, no estilo pin-up mesmo. Que é aquelas garotas que querem mostrar, mas não mostram de fato. Variar poses entre sentadas, em pé, pedir para ela brincar com o vestido, mostrar um pedacinho da lingerie, ser acensual sem ser vulgar, mas um acensual menininho, acensual na brincadeira. Essa é a verdadeira arte do pin-up. Confiança, sempre passem confiança para a sua modelo, para que ela possa fazer as melhores poses para você. E o resultado são fotos espetaculares. Vocês vão adorar o resultado. Vejam a seguir. Este é o tipo de ensaio que toda mulher gostaria de fazer. Aquelas que não tem coragem de fazer um ensaio sensual, o ensaio pin-up é a melhor solução. Porque é um ensaio mais vestido, mais comportadinho, mas não deixando de ser totalmente sensual. Então, gostaram do resultado? Você fotografando de forma correta, ajustando seu balanço de branco, sua iluminação, você tem menos trabalho depois para manipular o computador. As suas fotos já saem prontas. Então, essas dicas são importantes para isso. Nós temos que voltar a fazer a fotografia como era na época do analógico. Ou seja, nós não tínhamos um preview para ver como a foto ia ficar. Nós tínhamos que saber o que estávamos fazendo. Então, vamos continuar fazendo a boa fotografia para que ela possa só nos dar prazer e não só trabalho. Em breve, vamos passar para você mais uma dica interessante. Eu, Mauro Marques, Worldview e a Canon vamos mostrar para vocês como ter a melhor fotografia. Curtam nossa fanpage e curta o nosso canal no Youtube também. Vocês curtindo nos ajudam a manter a qualidade e manter mais dicas para vocês. Espero vocês. Um abraço.